De hoje em diante, posso até correr de paz Fala meia dúzia, tudo beleza? Voltamos aí pra mais uma dissecação Quando eu comecei esse quadro, eu não imaginava fazendo uma dissecação literal Por que eu estou dizendo uma dissecação literal? Bom, o split que eu tenho aqui hoje é do tracoma com pancreatite necrohemorrágica E dá uma olhada nessa capa aqui, YouTube, por favor, não boicote a gente, tá? Essa capa grotesca aqui, de literalmente uma dissecação Que foi mandada aí pelo glésio da Old Green Dead Day Records, tá? Que em breve a gente pretende até fazer um vídeo aí no canal falando sobre o silo, tá? Um dos maiores silos especializados em gore grind, grindcore, por aí pelo Brasil, tá? Bom, é óbvio que esse aqui é um som que deve agradar mais as fãs do gênero Mas de qualquer forma a gente está aqui divulgando porque do tracoma eu gosto bastante Adquiri aí boa parte dos materiais deles recentemente, tá? Eu curto bastante o som do tracoma, que eles misturam esse gore com um pouco de jibite também Então fica um negócio muito interessante O pancreatite necro foi o que eu conheci aí através do split, tá? Mas os caras têm um som bem grotescão mesmo, mas maneiro de se ouvir, tá? Antes eu quero falar aí, aqueles recadinhos que a gente sempre dá aí, né, claro Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra conhecer mais do nosso trabalho, tá? Dá uma chance pra gente A gente aí tá trabalhando pra divulgar as bandas underground Isso é muito importante que tenha esse movimento aí da galera Pra vocês poderem conhecer e ajudar a gente nessa divulgação das bandas, tá? Vale lembrar também Se você quiser ajudar o canal financeiramente Você pode ajudar a gente através do Catarse Que a gente sempre deixa disponível, fica aqui na descrição Fica no cardzinho que a gente bota por aí Talvez eu tenha errado a direção do card, mas ele fica em cima, tá? Bem como se você quiser, você pode também adquirir uma camiseta Através da Devil Camisetas, beleza? Lá você também vai estar ajudando a gente Adquirindo uma das nossas camisetas do Motim, tá? E claro, compartilha aí Chama a galera pra conhecer o canal Vai que de repente tem aí vídeos que chamem a atenção de você Seus amigos aí, né? Chega junto porque a gente tá aí na luta Pra fazer parte dessa mídia do underground aí, né? Eu também vou divulgar a banda de mais um dos nossos apoiadores aí Dessa vez eu vou estar divulgando aí mais uma banda do Henrique DDO Que é o responsável pela Devil Camisetas, tá? E vou estar divulgando a banda dele aí que é a dor de ouvido mesmo, né? O que significa DDO, agora vocês sabem que é dor de ouvido, tá? Bandona de grind aí Dá uma ouvida lá A gente vai colocar um trechinho aí pra vocês sacarem E claro, vai dar acesso aí ao canal Pra vocês poderem ir lá e acompanhar mais músicas, tá? Apoiem os nossos apoiadores Apoiem o underground todo, tá? Vamos lá, sem mais delongas Vamos literalmente dissecar esse splitzinho aqui, né? O material, como já dá pra ver Ele é um mini CD, tá? Aqui, com um design bem maneirão Eu tô com medo, cara Eu acho que eu vou ficar botando a mão na frente Porque eu não sei se o YouTube vai dar um strike na gente ou não vai Eu espero que não, tá? É só música É só um CD de música, YouTube Pelo amor de Deus, tá ligado? Ai, vamos lá Olha, se alguém falar porque eu falei pelo amor de Deus Eu saiba que isso é gíria no Brasil, tá? Mas vamos nessa Vamos começar Começando pelo CD, né? Cara, o mini CD é muito bonitinho, né? Aqui com os logos das bandas, né? Informação do selo, tal E uma imagem bem convidativa pro pessoal que tá almoçando aí, né? E com relação ao encarte, tá? Vamos lá porque, olha Sinceramente, o Glésio capricha quando se trata de mini CD Porque fica muito bonito, tá? Logo aqui atrás estão as faixas do CD, beleza? Aqui, ó Tem as faixas do Tracoma Que são quatro faixas, tá? E fecham com mais cinco faixas do PNH, tá? Todos os contatos do selo estão aqui, né? Mas a gente sempre deixa a informação do selo aí na descrição também, tá? E aqui temos as informações de gravação, formação E um encarte também igualmente convidativo Pra galera que tá almoçando Ai, ai Mas olha Vocês veem que é muito bem organizado O Glésio tem um capricho aí com os materiais, né? E fica muito legal aí pras bandas, né? Bom Sobre a informação de Tracoma A gravação foi feita aí entre novembro de 2019 e janeiro de 2020 No estúdio Sóton Em Pirituba, São Paulo, tá? Mixado e masterizado no mesmo local Pelo Simon Nicholas, tá? E foi produzido pelo Tracoma Pela própria banda E pelo Simon Nicholas, tá? O Glésio, que foi o responsável pelo lançamento Chegou a cantar na faixa quatro aí, né? Então tem a participação dele aí E no geral o line-up é Rafaela Bigore Na bateria e vocal, né? E o Thales Gore Na guitarra, baixo e vocal, tá? Com relação ao pancreatite necro, tá? As faixas foram gravadas, produzidas e masterizadas por Thiago Cega e PNH No Sink Studio em Piracicaba, Brasil, São Paulo, né? Gravada entre maio e outubro de 2015 A mixagem e masterização foi entre novembro de 2015 e fevereiro de 2006 2016, perdão Todas as faixas foram feitas pela banda aí, né? E intros editadas por Rodrigo Romanin em março de 2020, tá? As intros foram retiradas aí de filmes como Sei lá, Lute Fulte, né? The Beyond Sweet to Romu do Kiyosuke Kurosawa We All Scream for Ice Cream De Tom Holland E Naruto Peraí Naruto? Tá bom, né? Bom, o PNH é formado pelo Abnormal Fucker no vocal Zé Butcher também no vocal Fitness Tumor na bateria E Molestator Tip na guitarra e baixo, tá? Todos os contatos da banda também estão aqui E a gente sempre disponibiliza na descrição, tá? Olha, faixas que eu achei muito maneiras desse disco aí, cara Eu posso destacar aqui A Super Imposed Bacterial Infection do Tracoma E Parasite Warming Infection Que já é uma música que eu curto do disco anterior deles, né? Eu acho que é anterior Porque esse aqui acho que foi lançado em março Então eu acredito que o primeiro é anterior Seria até esse disco aqui, ó Que em breve, se vocês quiserem Se vocês tiverem estômago, né? Eu posso falar sobre também Ai, cadê o foco aqui? Aqui, Parasite Warming Infection Se vocês quiserem, eu posso falar desse disco aí Parasite Warming Infection, perdão É, mas vocês tem que ter estômago Pra ficar vendo essas capas aqui, né? Bom, e do PNH Eu gostei muito das faixas Ulceração Retal, tá? E Anal Juice for Breakfast Que, cara, já no nome Já dá vontade de rir pra caralho Mas assim, no geral As duas bandas são bem competentes No que prometem entregar, tá? E assim, pra fãs do gênero Vocês não vão sair decepcionados Com esse CD aqui, beleza? Essa, então, é a indicação da vez, minha dúzia Eu não vou nem ficar mostrando muito a capa, não Tá? A gente achando mais informações A gente sempre deixa na descrição Pra vocês ouvirem Caso a gente não ache individual Caso a gente não ache o Split, né? Perdão A gente coloca informações individuais Pra pelo menos vocês conhecerem O som da banda E vocês sabem que a gente geralmente Sempre rola o disco ao longo do vídeo, né? E no final a gente solta um trechinho aí Beleza? Bom É isso, então, por hoje Tá? Obrigado pela audiência de vocês sempre Fica aqui o agradecimento Aos nossos queridíssimos apoiadores A galera que dá essa força pra gente Sempre lá no Catars Tá? Muito obrigado a vocês aí Aguardo a todos vocês Pra um próximo encontro aí no canal Falou? E até a próxima Abração Agora, press a perforador Against a skull Manually rotate A hudson snap lock On a driver Until a perforador Is in the engaged position Hold the assembled Perforador and driver Perpendicular to the skull Now, apply power Maintaining constant But controlled pressure While driven Pelo-adjust Troll V Vargas E aí Veja Peloz Com E aí Lázaro E aí 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 Tchau, tchau.